E aí pessoal, beleza? Galera no vídeo, eu vou trazer pra vocês mais um vídeo de discussão aqui no canal E hoje galera, eu queria comentar com vocês se existiria uma possibilidade de nós vermos um novo jogo de Super Dragon Ball Heroes no futuro Achei que seria uma discussão interessante pra falar aqui no canal, principalmente por causa do Dragon Ball Games Battle Hour Aquele evento que vai unir vários jogos de Dragon Ball em um evento ao vivo, que vai ocorrer aí em fevereiro E eu achei legal que dessa vez o Super Dragon Ball Heroes estará presente, algo que não aconteceu na versão do evento do ano passado Então realmente isso me chamou um pouquinho a atenção se eles estão tentando talvez aproximar esse jogo um pouco mais pra galera fora do Japão ou não Porque no caso né, o Super Dragon Ball Heroes é um jogo que ele é muito voltado ao público do Japão Porque ele é um jogo de formato arcade, que tem bastante sucesso por lá, mas não faz tanto sucesso pra fora do Japão Então achei realmente bem interessante o que eles estão tentando fazer dessa vez E também no caso a gente recebeu uma versão do jogo do Super Dragon Ball Heroes aqui pra fora do Japão Que é o Super Dragon Ball Heroes Road Mission, que lançou em 2019, eu cheguei a trazer várias gameplays e vídeos aqui no canal E essa foi a primeira vez que eles trouxeram o Dragon Ball Heroes pra fora do Japão, que eu achei que foi bem interessante O único porém dessa versão do Heroes é que eles acabaram lançando só pra PC e Nintendo Switch A galera do Playstation 4 e Xbox acabou ficando de fora Mas foi uma ideia interessante que eles acabaram tentando trazer pra galera finalmente poder conhecer esse jogo de Dragon Ball Que é um tanto diferente, tem um universo bem diferente, tem algumas coisas que se aproximam aos inovantes Mas cada um tem um rumo de história bem diferente, acho muito legal Principalmente que o Heroes aborda muitas coisas que a gente nunca veria no universo K-North de Dragon Ball Como por exemplo, sei lá, um Bardock Super Saiyan 4, Gohan Super Saiyan 4, essas doideiras aí Então eu acho super muito legal que o Heroes sempre aborda coisas bem diferentes para vários personagens Mas ao mesmo tempo, por mais que eu goste muito do Heroes, eu acho ele super legal E que poderia ser uma franquia interessante de se abordar pra fora do Japão Eu acho que tem alguns pontos negativos que podem atrapalhar pra ver um futuro jogo, pelo menos não tão breve, do Heroes Como é o caso em relação às vendas do Road Mission Em relação às vendas, infelizmente eles nunca chegaram a divulgar o quanto que essa versão do jogo vendeu Só chegou a sair algumas vendas do Japão, bem na época do lançamento Mas são dados que já estão desatualizados Não dá pra saber muito bem se o Heroes vendeu muito bem pra fora do Japão ou se vendeu mal Como eles não chegaram a divulgar esse tipo de informação Diferente que já fizeram com outros jogos de Dragon Ball Quando fizeram uma postagem de agradecimento com o caso do XV2, Fighters e Kakarot Eu acredito que com o Heroes eles não devam ter vendido muito bem O que diminui um pouco da possibilidade de nós vermos aí um novo jogo de Dragon Ball Heroes Outra coisa que eu acredito também deva dificultar um pouquinho de a gente ver um jogo no Dragon Ball Heroes Pelo menos por enquanto, quem sabe é uma possibilidade que a gente pode pensar mais pra frente Em relação à empresa que desenvolveu o Dragon Ball Heroes Que é a Jimps, a mesma desenvolvedora da franquia Zinoverse E também do Dragon Ball The Breakers E como eles atualmente devam estar ocupados nesse novo jogo, The Breakers Mais as DLC do XV2 Eu acho que fica um pouquinho mais difícil deles acabarem e conseguirem trazer mais um novo jogo Não sei como que a empresa também funciona com múltiplos projetos de videogame Então não sei se conseguiriam produzir mais um jogo aí enquanto eles estão produzindo outros Acho um pouquinho complicado Então realmente eu acredito que com esses pontos negativos Eu acho que as chances de ver um jogo de Dragon Ball Heroes em breve Não são muito boas Acho que é uma coisa que a gente pode pensar no futuro Mas quem sabe com essa questão do Dragon Ball Heroes aparecendo no Dragon Ball Games Battle Hour Quem sabe isso é uma tentativa deles tentarem aproximar um pouco mais essa franquia Pra galera fora do Japão, pra galera conhecer um pouco mais Porque como eu falei, como o World's Mission lançou pra poucas plataformas Muita gente não teve contato com o jogo e não sabe muito como que ele funciona Então eu acho até bem legal que ao mostrar em algum evento ao vivo A galera pode conhecer, pode se interessar E quem sabe isso pode se tornar um potencial aí pra futuramente Eles trazerem talvez um Super Dragon Ball Heroes World Mission 2 aí E até quem sabe poderiam finalmente trazer uma versão pra Playstation 4 Uma versão pra Xbox Eu acho que seria uma pegada bem interessante Mas realmente o futuro desse jogo pra fora do Japão é muito difícil de saber E realmente eu espero que dê certo de alguma certa forma Mas realmente é muito difícil de saber Eu também vi que um tempo atrás eles chegaram até a tentar trazer a versão original do Arcade Pra fora do Japão Eles trouxeram lá pros Estados Unidos e tal Mas foi uma versão de teste que parece que não foi pra frente Então parece que também não deu certo Mas quem sabe eles vão tentar aí mostrar um pouco mais dessa franquia Que já tem mais de 10 anos agora pra fora do Japão Eu acho que ainda tem um potencial legal Mas eu acho que é uma coisa que a gente vai ter que infelizmente esperar pra ver Mas de todo modo eu torço que aconteça de futuramente a gente ver aí Um novo jogo do Heroes Com gráficos atualizados Porque no caso as versões mais atuais do Arcade Tem animações, tem a modelagem dos personagens muito mais atualizados E bem feita se comparar com as versões anteriores Se vocês forem ver a versão que eu tô utilizando de Fudo Que é do próprio Road Mission Ele ainda utiliza o 3D Que é próximo lá da franquia Budokai 3 Então é um pouquinho complicado Então seria até bem legal se eles trouxessem essa versão atualizada aí Pra fora do Japão Mas vão ter que esperar pra ver E ficar aqui na torcida que realmente aconteça um dia Um novo jogo de Dragon Ball Heroes Pra fora do Japão Mas agora galera eu quero achar de vocês O que vocês acham em relação a essa possibilidade Vocês acreditem que nós veremos aí no futuro Um novo jogo de Dragon Ball Heroes Uma sequência talvez do Road Mission Ou vocês acreditam que é bem difícil isso acontecer Diga aí o que vocês acham E caso vocês não estiverem Se inscreva aqui no canal Se inscreva Se quiser conferir mais novidades Antes de gameplays Voltando aos jogos de Dragon Ball Sejam jogos do console Ou jogos do baile É isso galera Valeu E até O próximo vídeo 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 Vídeo